A vida é a corpão dos carros e da continuidade E a gente é quase sempre sem olhar São tantas lutas pra ganhar E o mundo usa escutar Que a vida está gritando Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O amor é fácil, sempre assim Precisa a palavra assim E a gente vai além de se pensar Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia